Publicado pela Marvel Comics, Star Wars, The High Republic, 2022, Hashtag 1 é escrito por Kavan Scott enquanto Ariel Anindito fornece arte, incluindo arte da capa. Os dois não são estranhos ao trabalho um do outro, pois ambos dirigiram a primeira fase de Star Wars, The High Republic, 2021. A dupla é acompanhada pelo Inker Mark Morales e pela Cartariana Mar, que trabalharam na corrida anterior, enquanto os coloristas Frank Williams se juntam à equipe após seu trabalho em Star Wars. Obi-Wan, com uma equipe de mídia tão talentosa de Star Wars, meu hype mal pôde ser contido no momento em que cheguei ao primeiro painel. Dado o trabalho anterior deles, pensei que sabia mais ou menos sobre a direção que essa edição de estreia tomaria. Rapaz, eu estava errado. Star Wars, The High Republic, 2022, Hashtag 1 abre com uma narração de terceiros descrevendo um evento trágico na infância do cavaleiro Jedi Vildar Mack. Scott e Anindito não perdem tempo em entrar nos elementos de horror de seu trabalho que os tornam dois dos melhores do ramo. Nos três primeiros painéis, somos lembrados de que Star Wars pode ser sombrio. Nesta era a galáxia, ainda mais do que na fase 1, é imprevisível e perigosa, mesmo na borda interna. As atrocidades que Vildar experimentou quando crianças são claras e qualquer que seja a escuridão que tenha cometido o ato claramente ainda está assombrando o cavaleiro Jedi, mesmo 50 anos depois. Esta mudança de tempo para contar uma segunda fase não é nova para Star Wars. O fluxo desses filmes era contar o conto do meio com a trilogia original, depois voltar no tempo para contar a prequela e em seguida, avançar no tempo para contar a trilogia da sequência. A Alta República parece seguir o mesmo padrão com uma terceira fase a ocorrer após a primeira anunciada para acompanhar a fase 2. Esta fase tem a oportunidade de fazer o que a trilogia Prequel fez e visa mostrar os eventos que levam à história original, mantendo seu próprio sabor individual. A primeira fase lidou com Drenjir e os piratas Nial. Esta série fala das várias religiões e culturas da força em geral e como elas entram em conflito umas com as outras. O enredo desta edição fica em segundo plano para estabelecer os Eiti Jeit desta época. Isso não quer dizer que os novos personagens não sejam bem apresentados, mas o cenário e o clima social parecem ser a coisa mais importante para se focar. Esta edição maior que o normal contém duas histórias separadas de Jedi, ambas ambientadas em Jedi. Esse planeta acabará por ser um negócio maior em 400 anos durante o filme Ho Giwan. De fato, em uma das histórias, toda a estatura de um Jedi que é visto há muito tempo derrubado em Ho Giwan é mostrada. Outras religiões da força além dos Jedi, mas também mostra que o ser médio não respeita os Jedi. Eles são os servidores da república, o que faz o público questionar por que dentre muitas religiões da força, eles são os únicos que podem manter essa posição e impor a justiça. Ao contrário da fase e, eles não são tão respeitados. A Jedi Olivia Zeveron desfruta de sua paz nos desertos de Gêlia. Mas essa paz é interrompida quando seu mestre a encarrega de se encontrar com as facções religiosas rivais que estão se reunindo para discutir a aplicação de um grupo com laço. Desanteriores com o lado sombrio da força. Como as facções se opõem violentamente à ideia, os Jedi devem intervir e mostrar a eles como suas ações estão causando mais danos. Uma tarefa que a fará questionar sua presença entre essas religiões da luz. Uma história instigante e divertida que apresenta um personagem interessante e seu conflito pessoal envolvente. Brocardo oferece uma bela arte na história. Um dos melhores elementos da primeira fase de Star Wars The High Republic 2021 foi o foco em dar aos fãs uma perspectiva não apenas dos Jedi, mas da força como um todo. Star Wars The High Republic 2022 hashtag uma prova que será o mesmo para a fase 2, já que Vildar segue para Gelya para sua mais nova missão como cavaleiro Jedi. Os fãs vão se lembrar de Gelya de Rogue One. Antes de ser o local do primeiro teste de fogo da Estrela da Morte, a Pilgrim Mu era um lugar para muitos seguidores da força, não apenas Jedi, se reunirem. Os leitores são apresentados a muitos desses grupos enquanto Vildar e Jedi Padawan Matei Akatle investigam o roubo de um artefato espiritual. Estrela da Morte e Jedi Padawan